E no cadáver? Mata uma bota e descubra o que tem gente no banheiro. Ai meu cu porra! Mata uma bota e descubra o que tem gente no banheiro. Mata uma bota e descubra o que tem gente no banheiro. Mata uma bota e descubra o que tem gente no banheiro. Tchau! Tchau!